Eu sou o marinheiro Oh, pai, olha o que o Deus tem com essas máquinas Não se preocupe, Olivia A força de um tramo ED3 resolve tudo Contra o tramo ED3 ninguém pode, seu miserável Oh, meu herói Entre na era dos fortes, use a força de Atlantique e o tramo ED3 É guerra, mas eu tenho a força de um tramo ED3 Forte no campo, é quem usa a força de Atlantique e o tramo ED3 Olivia, meu bem, estou voltando outra vez Oh, Prontos, não desiste, mas eu tenho a força de um tramo ED3 Volte para sua Olivia, use a força de Atlantique e o tramo ED3 Volte para sua Olivia, não a minha Ha, ha, ha